O programa Saber Direito desta semana é com a professora Emília Teixeira Limeu Frasio. O curso é sobre Direito Civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a nossa saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Na aula de hoje, a proposta é discutir acerca da temática atual que diz respeito ao casamento e também ao regime de bens. Neste ponto, vamos tratar a respeito de algumas decisões dos nossos tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça. Quando diz respeito à separação obrigatória de bens, nós temos várias decisões, nesse sentido, do STJ. Que diz o seguinte, ainda que o casamento tenha sido celebrado pelo regime da separação obrigatória de bens, impõe-se a partilha igualitária do patrimônio adquirido na sua constância. Quando o STJ decidiu, então, que ainda que fosse obrigatória a separação de bens, mas mesmo assim permite, através da súmula 377 do STF, e permitir que haja uma partilha dos bens adquiridos na constância, então, desse relacionamento, significa dizer que haverá, então, um tratamento igualitário para aquele casal, para aqueles cônjuges. Como é que vai se operar, então, esse tratamento igualitário? Vamos considerar o seguinte, suponhamos que, por razão de uma causa suspensiva para o casamento, o regime, então, imposto ali para aquela sociedade conjugal, seja o da separação obrigatória dos bens. Na constância do casamento, por uma questão, às vezes, até mesmo de não se ater para essas questões civis, quando diz respeito ao regime de bens, o casal vai vivendo a sua vida, gerindo a sociedade conjugal de uma forma muito tranquila. Quando, então, essa sociedade é dissolvida, e aí vem a questão, o regime, então, que estava ali, predominando dentro daquele relacionamento, era o da separação obrigatória de bens, como dito no início do exemplo, em razão de alguma causa suspensiva. Agora, é claro que, no decorrer, então, dessa constância, pode ser que aquele casal tenha construído um patrimônio. E aí, que é interessante, a súmula 377 do STF, que diz o seguinte, no regime da separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Então, essa súmula, ela vem trazer algo muito inovador para o ramo do direito civil, em especial, para o direito de família, que é o ramo que vai tratar, então, dessa sociedade conjugal e dos regimes de bens e patrimônios, que, então, predominam na constância dessa sociedade. Então, quando ela diz que, mesmo sendo a separação obrigatória, poderá ser partilhado os bens adquiridos, significa conferir, então, àquele casal uma possibilidade de poder, então, cada um ter a sua ameação naquele patrimônio. Se cada um tiver a sua ameação, vai se impedir um enriquecimento ilícito de uma das partes. Porque, suponhamos, se considerasse ainda a separação obrigatória e considerasse que era impossível, então, a divisão do patrimônio em razão do regime de bens, um dos cônjuges se enriqueceria ilicitamente às custas do outro. Então, o nosso Estado, ele tende a proteger a sociedade conjugal e a conferir a ambos os cônjuges tratamento igualitário. Então, no que diz respeito a esse regime de bens, da separação obrigatória, ainda que ele seja aquele que esteja imperando naquela sociedade conjugal, é permitido, então, que se haja partilha. Desde que, claro, que os bens a serem partilhados sejam, então, os bens adquiridos pelo esforço comum do casal. O que é o esforço comum do casal? Pode ser que, mesmo tendo aquela separação obrigatória dos bens, por alguma razão, que nós sabemos que são três, aconteceu alguma razão que não pode ser escolhido um outro regime de bens. Então, impôs-se o regime da separação obrigatória dos bens. E na constância do casamento, aquele casal foi adquirindo um patrimônio. Vamos ter, por exemplo, o caso de um imóvel. Suponhamos que esse imóvel foi pago, parte pelo cônjuge, parte pela outra. Neste caso, como houve um comum esforço dos dois para a aquisição daquele patrimônio, nada mais justo que ao final, ao término dessa sociedade conjugal, esse patrimônio, então, seja meado, cada um com a sua cota parte. E mais, é impositiva e justa a partilha desse patrimônio, mediante esse esforço comum. Quando a gente fala que ela é justa, significa dizer que, se cada um contribuiu de acordo com suas possibilidades materiais, mas contribuiu, nada mais justo que, então, no momento da dissolução dessa sociedade conjugal, essas pessoas possam, então, dividir aquele patrimônio que adquiriram conjuntamente. E a inovação nisso, através da súmula 377 do STF, é dizer que, ainda que seja a separação obrigatória, mesmo nesse caso comprovado que determinado patrimônio foi adquirido em comum esforço dos cônjuges, esse patrimônio será, sim, objeto de meação. Primeiro, para evitar o enriquecimento ilícito de um em detrimento do outro. Segundo, para colocar naquela sociedade conjugal uma questão que vai além da moral. Está atinente à questão da justiça. É justo que aquela pessoa que contribuiu, que trabalhou, que fez economias, sejam domésticas, sejam economias na sua vida econômica, fez uma reserva de valor para contribuir em um determinado empreendimento. Então, não é justo que, ao termo da sociedade conjugal, que foi colocado para ela a separação obrigatória, seria injusto, então, dizer que essa pessoa que contribuiu, que abriu mão de determinados prazeres, de determinadas situações na sua vida, no seu dia a dia, para poder poupar para empregar em um patrimônio. Então, é injusto que essa pessoa não tenha direito à meação. Então, esta súmula do STF, ela traz, então, para o casal, essa ideia da justiça. Embora o nosso regime seja o da separação, aquilo que nós construímos juntos, claro, desde que provado, será, então, meado. E quando a gente vai discutir essa ideia da meação, quando um dos cônjuges pode ser que esse regime de bens, como qualquer um outro, ele tenha as suas possibilidades de serem dissolvidos, mas essa ideia da meação a gente vai ver muito quando há o divórcio ou quando há a separação. E aí, sim, entra a discussão a respeito dos bens. Então, quando dissolvida essa sociedade conjugal, o nosso Supremo Tribunal Federal, entende que é, sim, justo que haja uma meação de tudo aquilo que foi adquirido por esforço em conjunto daquele casal. Um outro ponto interessante, que diz respeito à matemática atual dessa legislação civil, diz respeito à união estável. Então, todos nós sabemos que essa união estável, o que é união estável? São aquelas pessoas que se unem, e como o próprio nome já diz, estavelmente, é notório, todos sabem da união daquele casal. Então, o que se pode apontar, acentuar, quando a escolha do casal é a união estável? Sendo união estável, os nossos tribunais têm decidido que não deve ser aplicada a ela o regime da separação obrigatória de bens. Então, qual será o regime colocado, então, para essa união estável? Será o regime geral, que nós já estudamos. Será o regime da comunhão parcial de bens. Então, essas pessoas que vivem em união estável, elas terão, no que diz respeito ao patrimônio, construído uma garantia, porque serão aplicadas a elas as mesmas normas que seriam aplicadas a um casamento que foi eleito o regime da comunhão parcial de bens. Isso por quê? Tal como, no exemplo anterior, aqui visa-se, tem-se em mente em proteger o patrimônio e também essa união das pessoas. Então, essa união, ela precisa de uma proteção legal. E o Estado não pode negar-se, fechar aos olhos, ao fato de que essa união, ela pode, sim, produzir vários patrimônios. E como vai ficar esses patrimônios para cada um dos cônjuges? Como eles não passaram pelo processo de habilitação para o casamento, não houve oportunidade de dizer qual é o regime que eles pretendem ou pretendiam para que seja aplicada a união, então, será aplicado todos os preceitos da comunhão parcial de bens. E, nesse ponto, o nosso STJ diz o seguinte, ainda que os conviventes sejam maiores de 60 anos, não se aplica à união estável o regime da separação obrigatória de bens. Então, agora, é claro, a gente sabe que essa ideia de 60 anos, ela já foi modificada. A nossa legislação civil diz que será o regime da separação obrigatória de bens para aqueles que contarem com mais de 70 anos de idade. Agora, é claro, tinha-se, então, que para essas pessoas, deveria-se, mesmo na união estável, impor o regime da separação obrigatória de bens. Então, veio o nosso tribunal e disse que isso não precisa necessariamente ser imputado a essa união estável, e sim o diverso. Vamos pegar um outro regime que se adeque melhor à realidade das pessoas que vivem união estável. Por isso, que foi eleito o regime da comunhão parcial de bens, para, então, poder se tratar a respeito do patrimônio que o casal adquiriu através de uma união estável. E olha que interessante que o STJ diz para nós. Ainda que se entendesse aplicável ao caso o regime da separação legal de bens, forçosa seria a aplicação, da já citada aqui, súmula 377 do STF, que igualmente contempla a presunção do esforço comum na aquisição do patrimônio. Essa decisão, ela é super importante, porque ela vem tratar de um assunto que diz respeito à separação dos bens. Então, tinha-se em mente que, quando tratava-se de união estável, deveria ser aplicada a ela, o regime da separação de bens. Então, veio o nosso Tribunal Superior e disse que não, que, na verdade, não precisa ser o do regime da separação de bens, ainda que um dos cônjuges contasse com idade elevada. Pelo contrário, tem que se aplicar a ela, então, o regime da comunhão parcial de bens. E, ainda que não fosse esse o caso, ainda que superado isso, pela súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, deveria, então, levar-se em consideração todo o patrimônio construído ao longo desta união estável. Levar-se em consideração todo o empreendimento e todo o empenho que cada um dos cônjuges ofertou na sociedade conjugal para a aquisição daquele patrimônio que ambos usufruíram ao longo da sociedade conjugal. Então, terminada essa união estável, os cônjuges, por alguma razão, caso resolvam dissolver essa união estável, será aplicado para todos os efeitos o regime da comunhão parcial de bens. Que significa dizer que todo o patrimônio que foi adquirido na constância da união será, então, dividido em partes iguais para cada um dos companheiros. Agora, é claro que o patrimônio presente, aquele patrimônio que já existia anteriormente à união estável, este patrimônio não. Este fica para apenas um dos companheiros, aquele que o patrimônio compete. Agora, aquilo que foi adquirido durante aquela união estável, claro, deixa preenchido todos os requisitos legais e civis para a caracterização de união estável. Caracterizando-se união estável, então, o patrimônio adquirido na constância dessa união será, então, dividido em partes iguais para os companheiros. Essa é mais uma inovação temática a respeito do assunto de direito de família dentro da nossa legislação. Sobre esse assunto, temos uma pergunta de um de nossos estudantes. Vamos conferir. Gostaria de saber se a súmula 377 do STF flexibiliza o regime da separação legal de bens. Sim, ela dá essa flexibilidade. Ora, como já dito, a súmula diz o seguinte, que no regime da separação legal comunica-se os bens adquiridos na constância. Então, se o regime é o da separação legal, ou seja, a separação obrigatória, via de regra não haveria comunicabilidade de bens. Só que, através dessa súmula, a gente tem essa ideia da possibilidade, então, da divisão, da ameação, daqueles que foram construídos ao longo dos anos, durante a vigência daquele casamento, durante aquele regime de bens. Então, quando a gente fala nessa flexibilização, importa dizer também nessa mutabilidade de regimes. Pode ser que ao longo do tempo, ao longo da convivência conjugal, os cônjuges resolvam optar por um outro regime. Então, se a princípio escolher a comunhão universal de bens, eles podem modificar e podem tentar aderir a outro. Suponhamos que um dos cônjuges resolve ser empresário. Então, como sendo empresário, em razão da sua atividade empresarial, ele pode necessitar de vendas e alienações de determinados bens, determinados patrimônios, movimentação de quantia alta. Então, toda essa gerência financeira e econômica, para esse tipo de situação, existe um regime mais indicado, que é a participação final nos aquestos. Então, suponhamos que quando essa pessoa se casou, ele não se ateve muito à questão da ideia do regime. Escolheu aleatoriamente e resolveu escolher a comunhão parcial de bens. Só que a comunhão parcial de bens importa, em alguns negócios jurídicos, na autorização da mulher ou do homem para validar aquele negócio jurídico. Ausente essa autorização, aquele negócio jurídico pode ser anulado. Então, dependendo da necessidade da realidade de cada casal, existe um regime que vai se adequar melhor. E quando a gente fala a respeito dessa mutabilidade, então, da possibilidade de mutabilidade dos regimes, significa dizer que, embora tenha escolhido um regime que, lá atrás, se adequava à realidade do casal, mas que hoje não mais se adequa, esses cônjus poderão, sim, pedir ao Poder Judiciário a mudança desse regime. Só que, claro, essa mudança de regime vai demandar o quê? Vai demandar que seja efetivado por ambos. Então, os cônjus deverão, conjuntamente, solicitar essa mudança de regime. Quando fala-se que são os dois, exclui-se a possibilidade de um pedido unilateral de mudança de regime de bens. Primeiramente, tem que ser os dois que devem pedir. Em segundo plano, eles deverão motivar esse pedido. Por quais razões, então, eles estão querendo modificar o regime de bens outrora escolhido? Comprovando isso, o juiz irá averiguar se essa mudança, então, de regimes, ela vai ou não afrontar direito de terceiros. Se ela não afrontar direitos de terceiros, se aquele casal não está respondendo nenhuma demanda judicial que, possivelmente, poderia implicar, então, ali, na extração de algum bem, algum patrimônio do casal, então, o juiz pode, sim, permitir essa mutabilidade, a mudança do regime de bens outrora escolhido. E essa é mais uma inovação, que, como já dito, diferencia-se do Código Civil anterior, em que era impossível essa mudança de regimes. A mudança do regime só se cessava no momento, então, da dissolução da sociedade conjugal. Hoje, não. A sociedade não precisa ser dissolvida para que haja mudança do regime de bens. Pelo contrário, durante a sociedade conjugal, na constância dessa, a pedido de ambos os cônjuges, esse regime de bens poderá, então, ser mudado, claro, desde que solicitado devidamente ao juiz competente. Um outro ponto interessante dessa nossa nova temática atual diz respeito ao princípio da irrevogabilidade e mutabilidade que nós já estamos comentando a respeito dele. Por que é um assunto a ser muito debatido? Pois, este assunto, a respeito da imutabilidade, ele tem que visar, levar em consideração, alguns elementos. Primeiro, a proteção da família, de terceiro e dos cônjuges. Então, tudo isso são fatores preponderantes para a imutabilidade do regime matrimonial. Então, se por alguma razão verificou-se que um terceiro, ou que algum herdeiro, ou que essa mudança do regime de bens irá afrontar, então aquela segurança daquela família, aquela segurança patrimonial, pode ser, sim, que os juízes deneguem, então, essa mudança do regime de bens. Agora, é claro, se não ofertar nenhum risco à proteção da família, não afrontar direito de terceiros, e também não ocasionar nenhum prejuízo para, então, todos aqueles que vivem naquela sociedade conjugal, é possível, sim, essa mudança do regime, embora seja um tema muito debatido e muito discutido na nossa doutrina, na nossa jurisprudência. Um outro ponto interessante que o nosso STJ traz para a gente é a respeito do regime de bens. Comunhão parcial de bens, patrimônio particular, concorrência com os descendentes. O que esse julgado trouxe de interessante? É o RESP 137-708-4 de Minas Gerais. E essa decisão trouxe para nós o seguinte enunciado. Consoante dispõe o artigo 1829, inciso 1º. O cônjuge supércite, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, integra o rol dos herdeiros necessários do decujus, quando este deixa patrimônio particular em concorrência com os descendentes. Então, o que foi decidido nesse processo? A ministra Nancy, ela verificou algo muito importante. Ela disse o seguinte, abro aspas, afastar o cônjuge da concorrência hereditária no que toca aos bens comuns, simplesmente porque é meiro, é igualar dois institutos que têm naturezas absolutamente distintas. Fecho aspas. Esse ponto de vista da ministra é super interessante. Por quê? Quando se fala que, quando algumas decisões tratavam essa ideia, então, das pessoas casadas sob o regime da comunhão parcial não poder integrar o rol dos herdeiros, estava meio que igualando os dois institutos. Uma coisa é a meação, outra coisa é um direito de herança. A meação, ela já é própria do casal. Casou na comunhão parcial de bens, já é direito próprio, meação daquele patrimônio adquirido na constância do casamento. Ou seja, me casei hoje. Daqui a um ano, nós adquirimos uma casa e um apartamento. Nada mais justo que essa casa e esse apartamento, no caso de dissolução da nossa sociedade conjugal, seja, então, meado. Por quê? O regime, desse nosso exemplo, é o regime da comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, haverá o quê? A divisão, a meação daquele patrimônio que foi construído por ambos os cônjuges no decorrer, na constância da sociedade conjugal. Então, neste caso, quando fala-se meação, significa o direito à metade daquilo que a pessoa, por si, propriamente, contribuiu. Então, já houve esforço, já houve o emprego de dinheiro, já houve o trabalho exercido por essa pessoa para adquirir determinado patrimônio. Então, nada mais justo que ao final da dissolução, ela seja, então, meira. Agora, e quando não é, quando a situação não envolve separação, não envolve divórcio? E quando a situação envolve a morte do cônjuge? Aí entra o ponto, que é esse ponto discutido neste RESP. Quando envolve a morte de um deles, o que a ministra decidiu? Uma coisa é a concorrência hereditária, outra coisa é a meação. Se o regime era da comunhão parcial de bens, então, vamos dividir. Metade já era da companheira, metade decorrente do seu regime de bens. contribuiu com esforços, empregou valores, contribuiu para a aquisição de determinado patrimônio, nada mais justo que, então, metade seja dela. O que não quer dizer que ela não possa ser herdeira. E aí, que a ministra pontua acertadamente, dizendo que uma coisa é a meação, outra coisa é o direito hereditário. Então, nada mais justo que ela possa concorrer na herança, então, deixada na parte que cabia ao falecido, ela concorrer de forma igual com os demais herdeiros. ainda nesse RESP, lá trata do seguinte assunto. A herança é composta apenas dos bens do falecido, este sim, distribuídos aos seus sucessores, dentre os quais se inclui o consorte sobrevivente. Olha que interessante. Falou-se, então, no falecimento de um dos companheiros, aí entra aquela ideia do consorte sobrevivente. Opa, um faleceu, o outro sobreviveu. Estamos diante de um regime de separação de bens. metade do patrimônio adquirido na constância do casamento já é da cônjuge sobrevivente ou do cônjuge sobrevivente. E a outra metade que era do outro cônjuge. Aí que esse resto vem trazer essa inovação, dizendo que nesses bens aí se inclui, então, o consorte sobrevivente para poder concorrer de forma igual aos demais herdeiros. Nisso, nós vemos que a nossa legislação e a nossa jurisprudência, elas vão caminhando para tentar se adequar a todas as realidades sociais e a todos os casos que acontecem praticamente diariamente nas famílias do nosso país. Então, a cada dia é necessário uma visão diferenciada sobre algum enunciado, sobre alguma súmula ou mesmo interpretação de algum determinado artigo para que se possa conferir a essa sociedade conjugal, friso, que é um contrato bilateral, ninguém é obrigado a casar, mas uma vez se casando, deverá optar por um regime de bens e seguir esse regime. E também, uma vez optando pelo casamento, deverá respeitar todos os deveres e obrigações que são inerentes deste ato jurídico, deste contrato então bilateral. E também o ato solene, por ser solene, reveste de toda uma forma, de todo um preceito legalmente já pré-estipulado na nossa legislação. Então, nada mais justo que, a depender da situação jurídica do caso concreto, possa se dar uma interpretação diferenciada de um determinado dispositivo legal. um outro ponto interessante diz respeito à imutabilidade dos regimes de bens. Quando diz respeito à imutabilidade, tema que inclusive tratamos já em aulas anteriores, antigamente não era possível, hoje já é. Então, atualmente nós temos que essa imutabilidade ela ainda existe, só que ela não é absoluta. Por quê? Mediante autorização judicial impedido motivado, ela poderá sim ser modificada. Então, suponhamos que algum dos cônjuges resolva então participar de uma sociedade empresária. Aí a sua cônjuge diz, olha, você vai participar de uma sociedade empresária e isso demanda você ter que se desfazer e ter que dispor de algum bem de algum patrimônio. Então, é viável que nós juntos pensemos em algo que possa ser bom para a nossa sociedade conjugal. Pensando nisso, eles podem optar então pela mudança do regime de bens. E mudando o regime de bens, primeiro ponto a ser observado, esse regime novo eleito, ele vai necessitar de um pacto antinupcial, porque se necessitar, esse pacto deverá ser feito, deverá ser precedido ao casamento. Então, feito uma vez esse pacto, ali terão várias clausas dispondo de uma série de situações, claro, um pacto que ele é livre, é o casal que vai escolher, claro, desde que aquilo que esteja contido dentro do pacto antinupcial não afronte normas de ordem pública e nem a nossa legislação civil atual e aplicada ao caso. não afrontando a nossa legislação, eles podem sim pactuar livremente a respeito dos bens presentes e dos bens futuros. E essa disposição confere a esse casal então uma liberdade de poder dispor. Então, voltando ao exemplo, suponhamos que ele resolve então participar da sociedade empresária e para a sociedade ele vai ter que dispor corriqueiramente de determinado patrimônio, de determinada quantia de dinheiro ou de algum bem. Então, para ele se garantir e até mesmo para a cônjuge poder se garantir, eles podem se pedir então essa mudança de bem, que é o que a gente chama de mutabilidade, é poder modificar aquele bem, aquele bem não, perdão, aquele regime de bens que foi escolhido no momento lá do processo de habilitação para o casamento. Mudando, claro, como já dito e eu friso novamente, é preciso solicitar isso ao juiz e é o juiz que vai analisar se é ou não possível a mutabilidade desse regime de bens. Observe-se então que essa autoração que foi incorporada no nosso entendimento atual, nessa temática atual do direito de família, ela não pode ser obtida unilateralmente. Então, significa dizer o seguinte, embora seja por questões particulares a necessidade da mudança do regime, eu não posso sozinha ir lá e solicitar via petição ao juiz para que modifique. necessariamente terei que conversar com o meu cônjuge anteriormente para que juntos possamos então poder fazer essa solicitação. E aí sim que o juiz vai poder analisar todos os fáceis, todas as provas juntadas, verificar se não há nenhuma lesão, nenhuma possibilidade de se atentar contra o interesse de terceiros e aí sim ele pode modificar. Então, essa mutabilidade também é um tema muito atual, porque até então alguns juízes decidiam que não era possível ter essa mutabilidade. Então, essa súmula já citada 377 do STF, quando ela diz, traz essa possibilidade de divisão do patrimônio adquirido na constância daquele casamento, ela já conota essa ideia da possibilidade de mutação. Então, os casais começaram a ver, poxa, embora eu já tenha escolhido um regime X, eu posso então obter um Y, poder pedir para mudar para um Y? Pode. Agora é claro, deixe respeitado todos os preceitos legais. Agora é claro, a falta ou recusa de um dos cônjuges em dar anuência nessa mudança, olha só, nós temos a necessidade de que sejam os dois no momento da solicitação da mudança do regime, que tem que ser feita via judicial. Agora, se um deles se opõe ou lá no momento resolve não mais fazer, não vai ser mais possível. Inclusive, o juiz não vai poder suprir essa negativa do outro cônjuge. Isso quer dizer o seguinte, que para que haja essa mutabilidade do regime, essa mutabilidade ela tem que ser então, ela tem que partir do casal. Se, por alguma razão, um resolve então não mais anuir com essa situação, então o juiz não vai poder fazer isso de ofício. Ele não vai poder suprir judicialmente a negativa de um dos cônjuges. Neste assunto, temos mais uma pergunta de um de nossos estudantes. como funciona o regime de bens para uniões estáveis? O regime de bens para as uniões estáveis será o regime da comunhão parcial de bens e esse regime vai estar lá no artigo 1725 da nossa legislação civil. Ou seja, falou-se em regime na participação na comunhão parcial de bens, então, quando esse regime é aplicado então para as uniões estáveis significa dizer que vai se adequar a elas, os mesmos quesitos para aquela pessoa, para aquele casal que elegeu o regime da comunhão parcial de bens. Então, está-se em união estável vai se considerar sendo patrimônio comum do casal tudo aquilo que eles construírem na constância então dessa união. E aqui eu faço uma ressalva. O que é interessante a gente lembrar? Para que seja então considerado como patrimônio daqueles companheiros aquilo que eles adquiriram durante a união estável é necessário observar se eles não fizeram nenhuma ressalva por escrito seja através de um documento escruturado registrado em algum lugar porque se houver alguma ressalva quanto a algum patrimônio aí sim esse não vai incorporar ao patrimônio do casal. Então, via de regra irá se comunicar todos os bens todo o patrimônio que foi adquirido na constância da união salvo os patrimônios ou alguma coisa que um dos companheiros tenha acordado em data anterior a essa união estável ou mesmo na constância desta desde que seja de comum acordo e assinado pelos dois. Um outro ponto importante a respeito dessa nossa legislação diz respeito à sucessão do cônjuge. Então, o que o STJ trouxe para nós? Elaborou uma ministra do STJ a ministra Nancy ela elaborou um quadro para esclarecer algumas hipóteses de sucessão do cônjuge sobrevivente e este quadrinho a gente tem como base como fundamento jurisprudencial o recurso especial 992.749 da terceira turma do STJ. O que essa turma definiu? Definir que a sucessão do cônjuge a partir de uma interpretação de uma forma inédita poderá ser possível ou seja a terceira turma decidiu que os bens decidiu que o cônjuge casado sob o regime da separação convencional de bens não ostenta a condição de herdeiro necessário em concorrência com os ascendentes por óbvio se eles se casaram no regime da separação convencional então o que é esse regime da separação convencional? Significa que de forma livre e espontânea eles escolheram então não comunicar o patrimônio ou seja os bens presentes os bens futuros adquiridos por cada um permaneceria sob a administração daqueles que o adquiriu se escolheram essa separação de bens de forma convencional nada mais justo colocar que a condição de herdeiro não haverá a condição de herdeiro necessário em concorrência então com os ascendentes então caso esse cônjuge venha a falecer não haverá uma concorrência com os ascendentes então quem são os ascendentes então desse cônjuge sobrevivente são os pais e assim claro respeitando toda aquela cadeia ali dentro do direito sucessório para verificar a quem compete ficar com a herança com o patrimônio de algum falecido então vemos que a depender do tipo de regime de bens os nossos tribunais eles têm decidido de formas bastante bastante inovadoras tentando tratar o direito de família de um modo mais humanístico mais viável porque o direito de família ele está realmente mais ligado a um lado afetivo do que a um lado legalista propriamente dito quando fala-se em direito de família e aí entra essa ideia do casamento inclusive a escolha do regime de bens estamos diante de uma situação de um negócio jurídico que não partiu simplesmente do interesse financeiro partiu principalmente de uma questão afetuosa pessoas resolveram se casar resolveram passar por todo um processo de habilitação para esse casamento escolheram um regime de bens gastaram determinada quantia de dinheiro na hora da elaboração do pacto antropicial e no momento então desse casamento então essas pessoas elas estão ligadas muito mais estão ligadas muito além da legislação em si que vai reger essa sociedade conjugal elas também estão ligadas por um lado afetivo por um lado emocional e os nossos tribunais têm tentado decidir de forma amenizar os impactos então neste lado mais afetuoso das relações conjugais temos também no nosso STJ um outro precedente bastante interessante que ele diz o seguinte o regime de separação de bens previsto lá no artigo 1829 inciso 1º do código civil é gênio que congrega duas espécies e aí essa decisão vem falar de algo que a gente até comentou na aula anterior ele vai falar que então vai congregar a separação legal e vai congregar também a separação convencional então vamos fazer um lembrete a respeito disso daí a separação legal vai ocorrer quando por obrigação legal por imposição da lei o regime deva ser da separação agora poderá haver também a separação convencional ou seja não tinha nada que obrigasse aqueles no bens a escolherem o regime de separação dos bens mas por uma questão particular resolveram e elegeram esse regime como sendo o que melhor se adequa às necessidades do casal então temos aquele que é imposto em algumas situações por exemplo quando há uma causa suspensiva quando a pessoa conta com mais de 70 anos de idade ou quando há necessidade então de um suplemento judicial que vem então suprir aí uma carência daquele casal que não teve por exemplo autorização dos representantes para casar então nesses três casos necessariamente deverá ser a separação de bens nos outros aí é por escolha das partes é o casal que vai escolher o regime que melhor se adequa a sua necessidade neste caso o que o tribunal decidiu não remanesce para o cônjuge casado mediante separação de bens direito à ameação tampouco a concorrência sucessória respeitando-se o regime de bens estipulado que obriga as partes na vida e na morte então quando a gente lê esse julgado a gente verifica essa sensibilidade da questão do julgado em tentar se adequar a realidade então de cada família de cada sociedade conjugal então quando ele fala que não remanesce para o cônjuge casado mediante a separação de bens o direito à ameação significa dizer o que? que aquele patrimônio então adquirido individualmente por aquele cônjuge no caso falecido de curso pertencerá então aos seus herdeiros necessários agora é claro que isso é dentro do regime da separação convencional de bens então a nossa legislação e a nossa jurisprudência ela tem caminhado de uma forma a se adequar às novas realidades que se apresentam na sociedade brasileira então tentou-se modificar tenta-se inclusive modificar-se toda a legislação todos os entendimentos consubstanciados então na nossa cidade desde tempos atrás por isso que há sempre uma mudança significativa seja através do implemento de uma mudança na nossa legislação seja através então de uma decisão de um tribunal que vai gerar uma jurisprudência e essa jurisprudência repercutirá em todas as decisões dos demais tribunais principalmente quando essa jurisprudência ela advém do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal vemos aí que há um interesse uma preocupação do Estado através de suas decisões em tentar amenizar os impactos no caso de ruptura de uma sociedade conjugal essa idade poderá ser rompida pela morte ou também pela separação divórcio nulidade ou anulação daquele casamento em todos os casos há uma tentativa de amenizar esses impactos por isso que sempre será respeitado a escolha do regime de bens qual foi fulano faleceu qual foi o regime que ele adotou para o casamento dele porque se o regime dele foi o da separação total de bens por livre e espontânea a vontade manifestou essa vontade junto com a sua cônjuge perante no processo ali de habilitação para o casamento então deverá ser respeitada essa vontade tanto na vida tanto que na vida ele pode dispor livremente do patrimônio vender comprar outro poder alienar fazer o que bem entender-se de forma livre porque que então será diferente no momento do falecimento então o tribunal vai decidir que deve ser respeitada essa vontade consubstanciada ainda em vida mesmo após a morte então não é porque morreu que nós iremos modificar então essas situações essas cláusulas e essas características próprias de cada regime de bens então a depender do regime escolhido por cada um dos cônjuges esse regime deverá sim ser respeitado tanto na vida conjugal quando no momento da dissolução inclusive quando essa dissolução for oriunda do falecimento de um dos cônjuges um outro ponto importante dentro dessa nossa temática atual do direito de família diz respeito a divergência conjugal quanto a vida financeira da família e essa divergência pode sim levar a alteração do regime de bens o que isso daí quer dizer pode ser que os cônjuges eles a princípio não queiram modificar o regime de bens aquele regime de bens eleito no processo de habilitação para o casamento é o regime que eles têm interesse que melhor se adequa à sua realidade mas pode ser que por alguma razão desde que justificada algum dos cônjuges um dos cônjuges possa estar tendo algumas práticas alguns atos na sua vida civil que possa atentar quanto a essa vida financeira familiar e essa afronta a vida financeira familiar pode levar sim a alteração do regime de bens mesmo que não seja a escolha do cônjuge olha só que interessante também é uma decisão do nosso superior tribunal de justiça que diz o seguinte quando há divergência conjugal quanto a vida financeira da família pode justificar a alteração do regime de bens com esse entendimento o que o STJ consignou determinou então o retorno à primeira instância do processo em que se discutia a alteração de regime de bens porque a esposa não concordava com o empreendimento comercial do marido e em decisão unânimo o colegiado determinou o retorno desse processo lá para a primeira instância lá por origem para então se investigar a atual situação financeira do casal isso porque neste caso o cônjuge o marido ele estava tendo uma vida desregrada financeiramente e neste ponto a esposa viu que à medida que os anos se passavam que os dias se passavam cada dia que se passava a situação financeira da família se encontrava mais delicada e tudo isso em razão de um desregramento no comportamento do seu companheiro do seu marido com isso o que ela pleiteou ela pleiteou então que houvesse uma mudança do regime para garantir e proteger a vida financeira da família só que foi negado porque lá na origem eles deram aplicação literária da lei dizendo que para a mudança do regime há a necessidade então do pedido em conjunto proibindo então esse pedido unilateral feito pela esposa agora é claro ela foi recorrendo as vias judiciais possíveis e quando esse processo chegou no STJ os ministros entenderam que esse processo deveria voltar por origem ou seja esse processo deveria ser reanalisado e essa análise demandaria a produção de prova demandaria análise da prova produzida para verificar se de fato o comportamento daquele marido estava colocando em risco a vida financeira da família então aí nós vimos mais uma vez a preocupação do nosso poder judiciário na manutenção da vida familiar existe todo o interesse do Estado na proteção da família e quando fala assim proteção da família coloca-se ali tanto os direitos pessoais os direitos sociais como também os direitos patrimoniais então quando há caracterizado existem fortes indícios de que um dos cônjuges está tendo um desregramento na sua vida e colocando em risco a vida financeira daquela família pode ser sim que um deles pleiteie unicamente unilateralmente a mudança daquele regime mas essa mudança ela vai ter o interesse o condão de proteger o patrimônio da família agora é claro houve uma aplicação da lei neste ponto não podemos dizer que foi errada a decisão de primeiro gal pelo contrário chegando nas cortes superiores verificaram a importância de se sensibilizar de se dar uma nova interpretação para isso daí por exemplo tudo bem que a nossa legislação diz que tem que ser o pedido comum tem que ser ambos os cônjuges a solicitação dessa mudança do regime de bens agora e nos casos em que um dos cônjuges está atentando então contra a sua vida financeira da família e quando ele se envolve em dívidas de jogos ou qualquer outra dívida que possa colocar em risco o patrimônio adquirido pelo aquele casal e depender do regime de bens até mesmo patrimônio que era de uso exclusivo dele de administração exclusiva dele então nós vemos aí uma sensibilidade do tribunal ao verificar então a possibilidade de uma afronta à vida financeira da família então determinou que aquele processo voltasse à origem para que fossem analisadas as provas e se constatasse se de fato a vida e o desregramento daquele cônjuge estava de fato colocando ou não em risco a vida financeira daquela família neste assunto nós temos mais uma pergunta de um de nossos estudantes vamos conferir Fim do casamento sob regime da separação obrigatória de bens é possível a partilha igualitária dos bens? Então findo essa sociedade conjugal que adotou então por regime de bens a separação é possível sim que haja então uma meação daquele patrimônio adquirido na constância deste casamento agora é claro qual o momento propício para verificar-se isso é quando há dissolução então dessa sociedade que como já dito pode vir através de uma causa de nulidade ou anulação desse casamento pode vir através de um divórcio e também através de uma separação então havendo uma causa de dissolução da sociedade verificar-se qual foi o regime adotado pelos cônjuges se o regime foi mesmo que seja o regime da separação temos então na nossa jurisprudência a possibilidade então da ameação desse patrimônio agora é claro quando diz-se emeação do patrimônio significa em provar que este patrimônio foi adquirido em comum esforço do casal porque se esse patrimônio foi exclusivo de um dos cônjuges ou mesmo vamos supor que foi objeto de uma herança então esse patrimônio não vai ser objeto da ameação agora aquilo que construíram juntos e houve emprego de comum esforço esses sim deverão ser partilhados como já dito na aula de hoje para evitar o enriquecimento ilícito de um dos cônjuges e também para dar uma certa justiça naquele momento da dissolução porque é justo que aquela pessoa que empregou tempo e dinheiro na construção de um determinado patrimônio possa ao fim da sociedade conjugal poder receber a parte que lhe cabe a parte pela qual contribuiu ao longo dos anos dentro do nosso direito civil nós observamos também que quando se fala em direito de família existe toda uma cautela e uma preocupação do nosso estado seja através das leis seja através das decisões dos nossos tribunais então o direito de família ele vai envolver não só o casal aqueles que então passaram pelo processo de habilitação do casamento demonstraram que não havia nenhuma causa impeditiva ou suspensiva para aquele casamento escolher o regime de bens procederam com o pacto antinupcial a depender claro do regime escolhido e assim se casaram ao longo dessa sociedade conjugal esses cônjuges então começaram a trabalhar a produzir a construir um determinado patrimônio então tudo isso tem que ser levado em consideração primeiro respeitando a escolha do casal no momento da escolha do regime de bens então se escolheu o regime da comunhão universal esse regime deverá ser respeitado se foi o da comunhão parcial de bens de igual forma também deverá ser respeitado e a mesma regra se aplica para a participação final dos aquécios e para o regime da separação de bens então o Estado vai procurar sempre que possível se até a escolha então do casal agora é claro dependendo da situação do caso concreto poderá haver uma flexibilização neste instituto nessas possibilidades que é o exemplo que a gente vê claramente na já citada aqui súmula 377 do STF que permite então a meia ação de patrimônio mesmo que o regime de bens escolhido tenha sido da separação de bens um outro assunto interessante que também veio através de decisão do STJ diz respeito a sobrepartilha de proventos do trabalho olha que interessante foi através de uma grave de instrumento e diz o seguinte anunciado os proventos do trabalho não se comunicam tanto no sistema do atual código civil como no código civil anterior aí eu abro um parênteses para dizer que é o código civil de 1916 fecho parênteses sejam ou não avides na constância do casamento a jurisprudência deste colegiado é expressivamente majoritária nesse sentido ademais a remuneração do trabalho segundo o STJ não se confunde com frutos de bens particulares ou comuns estes sim são comunicáveis então com essa decisão o que nós vemos houve então o surgimento de um litígio discutindo se os proventos do trabalho de um cônjuge se o outro tem ou não o direito sobre esses proventos proventos oriundos do trabalho então nesse julgado esse julgado fez uma distinção do que é o provento do trabalho e este sim não se comunica dos frutos que advém através de algum bem ainda que esse bem seja exclusivo do outro cônjuge então fez-se essa diferenciação e apontou-se clara e nitidamente que o colegiado é expressivamente o que? majoritário ele diz que nesse caso não há o que se discutir que os proventos oriundos do trabalho pertencerão para aquela pessoa que de fato é efetiva ou seja aquela pessoa que trabalha vai fazer jus então é dispor do dinheiro que recebe isso não quer dizer que essa pessoa deverá se omitir da sua obrigação da mantença da família o que que essa mantença essa mantença da família essa mantença da sociedade conjugal significa que cada um dos cônjuges deverá proporcionalmente de acordo com as suas condições contribuir para então a manutenção e a convivência dessa família e sabemos que toda família demanda de várias situações pagamento de água de luz de telefone escola das crianças caso tenha de vida desse casamento uma prole pagamento então do aluguel ou da prestação da casa do IPTU enfim uma infinidade então de dívidas contraídas em razão deste casamento quando se diz que os proventos eles são apenas do cônjuge que o recebeu não quer tirar dele a obrigação do seu dever de contribuir para o sustento e pela mantença daquela sociedade conjugal significa dizer que ele vai poder dispor livremente mas levanta consideração a sua obrigação com a sociedade conjugal que assumiu agora lá no finalzinho da emenda do julgado traz uma situação interessante quando diz o seguinte que não se pode confundir os proventos do trabalho com os frutos de bens particulares ou comuns que este sim poderão ser comunicáveis então mais uma vez essa ideia de bens comunicáveis e bens incomunicáveis então os frutos de bens ainda que sejam particulares eles poderão sim ser comunicáveis por exemplo eu posso ter o meu patrimônio a minha casa a minha fazendinha a qual eu alugo então este aluguel considerado um fruto civil poderá sim ser comunicado com o meu cônjuge o que não quer dizer que aquele meu patrimônio individual seja comunicado podemos ter dentro do regime de bens escolhidos a incomunicabilidade de um bem mas a comunicabilidade dos frutos que advêm desse bem então este é um tema bastante interessante a ser observado e neste julgado do STJ fez-se essa distinção dos proventos oriundos do trabalho para os frutos então dos bens de cada um dos cônjuges os frutos do trabalho pertencerão àquele que o produziu perdão o salário então pertencerá àquele que produziu agora os frutos então de um patrimônio que essa pessoa possa ter a depender do regime de bens esse fruto será sim possível de comunicação dentro da nossa temática atual do direito de família existe uma infinidade de mudanças da nossa legislação passada para atual principalmente incorporando uma série de fatores no que diz respeito ao casamento que foi objeto central da nossa aula de hoje e o regime de bens que é atinente pertinente ao casamento como também a nossa temática atual ela pode trazer uma outra uma série de outras possibilidades jurídicas de outras inovações jurídicas e aqui no caso sem adentrar muito no tema porque não foi objeto da nossa aula mas temos também evolução quanto ao casamento ou afetivo a possibilidade então de se reconhecer então isso foi um grande avanço na nossa legislação civil quando a legislação civil diz que a união estável ela também deverá deverá ser aplicada a ela o regime da comunhão parcial de bens isso é você considerar e dar valor àquela união estável essa nossa temática atual ela traz uma série de mudanças bastante importantes e nisso podemos citar uma infinidade de situações analisadas pelos nossos tribunais superiores que vieram então complementar a nossa legislação para poder efetivar essa prestação jurisdicional poder se adequar à nova realidade das famílias brasileiras famílias essas que podem ter origem de várias formas podemos ter uma família matrimonial podemos ter uma família monoparental podemos ter uma família ali que não há um casamento mas há uma união estável poderemos ter aquela família oriunda do casamento ou afetivo então a nossa legislação quando ela traz essas mudanças através de jurisprudência através de resoluções inclusive de acréscimos na legislação significa dizer que ela está se sensibilizando a nova temática do direito de família está tentando se adequar à nova realidade do nosso país que ao longo dos anos vai modificando seus conceitos vai modificando seus pontos de vista acerca das relações entre os particulares e essas relações essas mudanças elas precisam ser então levadas em consideração e analisadas sobre o prismo humanitário pelos nossos tribunais superiores resumindo a nossa aula de hoje nós falamos sobre a temática atual do nosso direito de família então nós vimos várias decisões judiciais que tratam a respeito do casamento e do regime de bens citamos aqui a possibilidade de uma flexibilização do regime de bens a famosa mutabilidade que até então no nosso código passado ela não era permitida mas que atualmente é permitida desde que claro comprovada motivada vimos também na nossa aula que a divergência conjugal pode levar sim a alteração do regime de bens ou seja ainda que não haja um acordo entre os cônjuges querendo a mudança dos bens caso um deles comprove que o outro está tentando contra a vida financeira da família ele pode sim solicitar essa mudança de regime de bens temos também que aquele viúvo como nós vimos aqui na nossa decisão casado na comunhão parcial ele entra na herança dos bens então mais uma decisão que vem tentar traduzir toda essa ideia toda essa inovação a respeito do direito de família no que diz respeito à escolha do regime de bens vimos também a importância do princípio da isonomia e da mutabilidade o que é você tratar então esse casamento essas relações com isonomia significa você colocar os cônjuges numa situação igualitária conferir a eles direitos e obrigações que serão exercidos de forma igual de forma que atente as necessidades daquela sociedade conjugal daquela família mas também estejam adequadas ao regime de bens escolhidos e aquilo que a legislação impõe para essa sociedade conjugal enfim termino aqui a nossa aula agradeço a presença de todos e até mais tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para a nossa saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br